Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sobretudo você, torcedor e torcedora do Fortaleza, também torcedores e torcedoras do Vasco. O assunto deste vídeo é o Hércules. O Vasco manifesta interesse em contratar este jogador do Fortaleza, um jogador realmente muito acima da média, um dos grandes valores jovens que temos hoje no futebol brasileiro. Neste vídeo eu quero comentar sobre este assunto, quero concluir com vocês aqui sobre o valor do Hércules. Quanto é que vale o Hércules? Qual é o valor? Vamos tentar estabelecer um preço, um valor, uma precificação. Vamos precificar aqui este jogador? Vamos concluir, se de fato é uma boa para o Vasco jogador, se de fato é uma boa para o Fortaleza negociar este jogador neste momento. É porque, dependendo dos valores que chegam, muitos podem falar não, não dá para segurar, são valores legais que podem ajudar muito o clube, enfim. Se chegar, por exemplo, a proposta de 5 milhões, não é uma proposta de 5 milhões para a Atlético Mineiro, para o Corinthians, para o Palmeiras, é uma proposta para o Fortaleza. 5 milhões são valores que de fato fazem muita diferença para o Fortaleza, até porque a gestão do Fortaleza trata muito bem dos recursos. Pode ser que para muitos seja interessante vender por 5 milhões, 6, 7 milhões também, 10 milhões. Quanto é que vale o Hércules? justifica o interesse do Vasco do Regão por esse jogador? Este é o assunto que nós vamos tratar neste vídeo aqui. Vamos lá. Olha só, gente, o Hércules tem 22 anos, é um garoto de passadas largas, é elegante, muito elegante, é um porte elegante, joga muito, muito, é de forma muito plástica, é muito bonito, é um volante que tem capacidade de proteção da primeira linha, porque ele é muito bom marcador, tá? Às vezes a gente até acha que não é porque, em virtude da capacidade que ele tem de romper, né? De fazer outra passagem, ele trabalhar no campo, no campo ofensivo, né? E às vezes a gente se perde um pouco sobre essa questão do Hércules de ser um bom marcador. Ele é um bom marcador, jogador que marca bem. Me parece, vendo a evolução dele, me parece, inclusive, que é um jogador, eu não tenho essa informação, que é um jogador que começa como 5, né? Tipicamente com camisa 5, e ele vai evoluindo dentro de campo, vai conseguindo, convencer que ele pode jogar de outras maneiras, isto dentro de campo. É o que me parece do Hércules, né? Bem, de cara, o Vasco está correto em tentar contratar esse jogador, por quê? Porque é um dos melhores jovens que temos hoje no futebol brasileiro, é um dos melhores volantes, é um jogador que tem um potencial impressionante, e é um jogador, confesso para vocês aqui, que somente um amigo meu aí dos canais da mídia alternativa do Floresta que sabe disso, né? Mas eu falei do Hércules lá na Itália, gente, tá? E também na França, ok? Eu joguei esse jogador, o perfil do jogador na Itália e também na França. Eu tenho na Itália um... Escrevi para o jornal italiano durante um tempo, né? Consegui ter contato com alguns dirigentes, tenho um amigo italiano também que faz muito esse meio-campo aí, né? E o Fortaleza teria recebido uma proposta, inclusive, de uma equipe italiana, não sei se foi por causa disso, mas o fato é que parece que o Fortaleza recebeu e negou essa proposta, rejeitou a proposta, por quê? Porque gostaria de permanecer com o jogador, o que na minha opinião está correto, né? Porque também, ao que parece, a proposta não foi vencedora, né? Não foi em valores tão altos assim, porque se não o Fortaleza teria que vender. Quando é que vale o Hércules? Vamos lá. Gente, quando a gente precifica, a gente tem que levar em consideração uma série de coisas, né? A maneira como o jogador atua, o potencial do jogador, para o mercado europeu também, o porte físico do jogador, o porte físico associado, por exemplo, à posição do campo em que ele joga, tudo isso a gente conta. Também o lugar, né? O lugar onde ele está jogando, o lugar e time pelo qual ele está jogando, tudo isso também, tudo isso conta. Ou seja, se o Hércules tivesse feito o sucesso que fez para o grupo do Sudeste, era até provável que já não estivesse mais no Brasil, tá? E também a proposta para o Hércules, vinda do exterior, ela vai ser uma proposta bem mais alta, se o Hércules estiver num time como Corinthians ou Palmeiras, do que, por exemplo, no Fortaleza. Tem nada a ver com o Fortaleza, tem a ver com o fato de que o Fortaleza é um clube ainda em ascensão, mas um clube visto, né? A maneira como ele se olha para o Fortaleza é um olhar panorâmico, que leva em consideração todo esse percurso do clube ao longo dos tempos, sobretudo nos últimos anos, né? Fortaleza é um grande clube do futebol brasileiro, com grandes ações da sua gestão, mas algo muito recente, né? Dentro do... Algo de pouco tempo atrás aí, né? Não é algo que já aconteça há 20 anos, há 15 anos. Tudo isso também conta. Além do que, o Hércules é um jogador que atua no Nordeste, sim. Hoje, um jogador, por exemplo, aí se o Fernandes foi vendido para o Nome, fica com, me parece, 20 milhões. Se ele fosse um jogador brasileiro, seria vendido por 40 milhões. 50 milhões. Porque o jogador brasileiro vale muito mais hoje do que o jogador argentino. Naturalmente, o jogador brasileiro é um time grande. Se chegar uma proposta, por exemplo, para um meio-campista... Jorginho Alcivá, que é um meio-campista equatoriano muito bom. Ou Iegsson Mendes, que é o jogador da seleção do Equador, que atua na Copa do Mundo, né? Uma proposta para ele, por exemplo, da Europa, para o Iegsson Mendes, vai ser uma proposta em torno de... Vamos lá, 4 milhões, né? 3 milhões e meio, mais ou menos, para 4 milhões. Jorginho Alcivá, por exemplo, uma proposta em torno de 4 milhões. Se esses dois jogadores fazerem argentino, seria uma proposta para 7 milhões e para, provavelmente, 8 milhões. Brasileiro, muito mais. Entende? Então, não é que... A questão não é o que eu quero, o que eu gosto. A questão é como as coisas são. E elas são desse jeito, elas são configuradas dessa forma a partir do olhar de quem compra. do olhar do europeu, né? Tudo isso também é levado em consideração. A posição do campo em que o Eccles joga, ele é um volante. Ele é um volante forte, né? É um volante que tem 1,78m, se tivesse 1,85m, 1,80m, valeria muito mais, por exemplo. Mas ele é forte. Ele engana bem. Ele dá um entender que ainda vai crescer, inclusive, né? Parece muito maior do que é, inclusive. Isso tem a ver com a elegância dele, com o porte físico. É também com a capacidade de dividir e ganhar. Ou seja, ele é forte na marcação? É. Ele é, mas é, sobretudo, um volante construtor, né? Na posição que ele joga, ele tem um porte físico? Tem. Poderia ter mais? Poderia, mas tem um porte físico legal. Então, ele já entra no perfil de um jogador que poderia ser contratado também por um time da Premier League. Se ele pode ser contratado por um time da Premier League, ele vai custar mais também para um time espanhol, para um time francês, para um time alemão. Porque esses mercados vão concorrer também com a Premier League, né? Então, o Hércules é um volante, tem força física, isso ajuda muito. Como é que ele trabalha naquele setor? Ele consegue recompôr bem? Ele recompõe bem? Ele recompõe de uma maneira muito boa. Acho que precisa melhorar, mas recompõe bem. Mas ele é muito criativo. Acho que tem uma questão para melhorar nessa questão da recomposição aí. Mas é algo que o lado europeu olharia para isso e falaria, não, esse jogador tem condição de melhorar nesse quesito também. Ele é um volante do tipo que infiltra assim, chega na área assim. Isso conta também, isso também já eleva o preço dele. Ele tem qualidade no passe, tem qualidade no passe, mas é um volante que arranca. Ele tem esse dom de arrancar com essa bola. Isso faz muito estrago na defesa adversária. Isso conta muito para um jogador que vai ter um perfil protagonista, corajoso, ousado. O mercado europeu gosta disso. Não é um jogador que tem a ousadia pela ousadia, mas um jogador que exerce a ousadia dentro de um certo limite aceitável, mas que não deixa de... utilizar quando precisa. Isso conta muito. Bem, o Hércules, portanto, é um box-to-box. É um volante que pisa na área e também pisa na outra área para defender. Isso conta bastante. É um volante que pode trabalhar como um terceiro homem de meio de campo. Ele tem essa característica. Então, ou seja, ele é polivalente, pode atuar também pelo lado do campo. Então, tudo isso aí eleva os valores em torno do Hércules. Dito tudo isso, quanto é que custa o Hércules? Quanto é que vale o Hércules? Para o mercado europeu. Eu não sei qual foi a proposta que os italianos fizeram para o Hércules, mas eu diria para você que o valor dele hoje, pelo que ele joga, pelo potencial dele, se ele estivesse em uma equipe aqui de São Paulo, esse jogador não seria negociado por menos de 20 milhões de euros. menos de 20 milhões de euros. Poderia até ser mais se soubesse segurar muito bem. Eu diria até que poderia ser 25 milhões de euros. Ok? E para o Fortaleza? Para o Fortaleza, na minha opinião, hoje, uma proposta de um clube europeu para o Hércules, o Fortaleza seria em 15 milhões. 15 milhões de euros seria o valor aceitável para a negociação do Hércules. E para o mercado brasileiro? O Fortaleza poderia negociar esse jogador, por exemplo, por 10 milhões, retendo parte do valor. Retendo, por exemplo, 15, 20% dos direitos dele. Perfeito. Perfeito. Ah, mas é melhor manter um PC e tal, não sei o quê. Se jogar uma proposta por 10 milhões e o Fortaleza conseguir negociar para manter o percentual, ainda que de 15%, eu acho que vale. Ele pode custar bem mais para o mercado nacional, mas o problema é que o escuro talvez não pague por isso, né? Entende? Então, a questão é, vale 10 milhões, mas desde que o Fortaleza, por exemplo, fique com um percentual de 15% a 20% dos direitos dele. Menos que isso, para mim, seria entregar esse jogador para o Vasco da Gama. Tá? Este é o ponto. Eu não sei, por exemplo, qual é a questão da multa, né? Talvez o Fortaleza não tenha muito o que fazer. Agora, se o Fortaleza realmente puder segurar esse jogador, ele vai valorizar muito mais se puder terminar mais uma temporada para o Fortaleza. Porque, para mim, ele pode ter a temporada da vida dele no Leandro Pissi em 2023. Em 2022 teve problemas de lesão. Não fosse isso, teria muito mais destaque. E ele precisa de uma temporada se afirmando mais. Se ele se afirmar mais como titular do Fortaleza, jogando muita bola, como certamente ele vai fazer, ele pode terminar a temporada de 2023. Ou mesmo se jogar muito no primeiro turno, ele pode terminar o primeiro turno valendo bem mais do que eu falei aqui. Os valores poderiam ser bem mais altos do que eu falei aqui neste momento. Mas, neste momento, seria esse o valor em torno do Ecos. O mercado brasileiro, 10 milhões, desde que o Leão permanecesse com 15 a 20% dos direitos do atleta. Mercado externo, europeu, notariamente, mas aí qualquer um, 15 milhões de euros hoje seria o valor do Ecos, na minha opinião. Por tudo que ele representa, pelo lugar onde ele joga, pela evolução dele, pelo fato de que ele tenha autificado em 2022 lesionado, não jogou tanto assim. Agora, sobretudo, pelo potencial e pelas características do jogador. Então, para mim, esse seria o valor do Ecos. O Vasco estaria contratando um extraordinário jogador. Tem muito perfil do Andrei. Muito perfil do Andrei. O Vasco, portanto, tem dinheiro. Agora, a vez, a Sérvia 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 vai realmente pagar o que o Fortaleza vai pedir por esse jogador. Para mim, esse é o valor. E se o Vasco contrata por, vamos lá, 10, 12 milhões, o Vasco poderia, por exemplo, comprar por 12 milhões todos os direitos do jogador. Aí, neste caso, ainda assim, na minha opinião, o Vasco pode fazer uma negociação com ele, vendendo por 20 milhões em pouco tempo. Então, seria lucrativo para o Vasco, lucrativo para o Fortaleza. Se eu fosse de jeito que o Fortaleza pudesse manter o Ecos, eu manteria por mais uma temporada no Leão. Que, de repente, a depender, apresentar a campanha, também olhar para o Fortaleza melhor. E aí, também, o jogador do Fortaleza passa a ter uma precificação diferente. Se o Fortaleza fizer uma boa campanha na Libertadores e fazer um governado brasileiro, um primeiro turno muito bom, terminar, por exemplo, de novo, entre os oito, pelo menos, os jogadores do Fortaleza vão custar bem mais. Entende? Então, também, o Ecos poderá se valorizar muito mais. E aí, tudo muda. Eu só acho que, neste momento, os valores que eu citei para vocês aqui são valores baixos, na minha opinião, pelo que o Ecos é como jogador. Acontece que a gente precisa apontar esses valores aqui em virtude daquilo que ele não fez, em 2022, em virtude de ter ficado muito lesionado. Essas informações todas aqui, elas são com base em negociações, em valores, em estudo de mercado, e também de algumas conversas sobre formulação de propostas que os clubes europeus fazem para os clubes aqui da América Latina. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se não gostaram, deixa o dislike aí. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo aqui neste vídeo. Obrigado.